Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão baú e uma moto. O caso aconteceu na BR-381, próximo ao bairro Horto, em Ipatinga, o local que tem acidente também, né? Misericórdia. Gisele Ferreira tem detalhes, né? Mas um acidente na mesma rodovia aí no Vale do Aço, hein, Gisele? Pois é, Nico, falar de acidentes na BR-381 ficou, infelizmente, muito normal. Aqui é muito fácil a gente estar transitando e ver um acidente de trânsito, viu? Neste caso, o caminhoneiro, na verdade o motorista deste caminhão, contou para a polícia que estava estacionado quando de repente ouviu um barulho atrás do veículo, que quando viu era um motociclista que havia batido na traseira deste veículo, deste caminhão. E, inclusive, o próprio motociclista contou para a polícia que não viu o caminhão parado no acostamento e que ele acabou, ele tentou frear, mas não conseguiu, já estava muito em cima. Esta motocicleta era ocupada por duas pessoas. Além do condutor, tinha um passageiro. As duas pessoas foram levadas para o hospital pelo SAMU com ferimentos leves. Nico? Obrigado, Gisele.